Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos trabalhar, gente? Olha, gente, a máquina tem hora que ela não quer costurar. Gente, muita gente fica fazendo ainda pergunta, pergunta sobre saco. Gente, eu achei esse saco aqui. Olha, comecei fazendo no saco há muitos anos, gente, olha, eu comecei a fazer, tá? Não estou fazendo mais, tá? Até porque eu não macho mais aqui no Rio. Tinha uma amiga minha que ela mora, acho que é em Vitória da Conquista, na Bahia, ela queria mandar pra mim. Eu não, sabe, eu tô acostumando meu cliente no TNT, então eu quero continuar assim, tá bom? Projetos novos, vida nova e trabalho novo. Então, gente, muitas vezes a pessoa me pergunta sobre... Ah, o saco não escorrega, gente? Olha, esse aqui, não desfia, ó. Esses aqui são... Quando eu comecei, gente, era rápida, a gente chamava rápida, né? Muita gente aí começou, depois vai melhorando, então, tipo assim, a gente começa e a gente quer melhorar. Então, vamos lá, gente. Eu tô na minha freitinha aqui. Tem hora que ela não quer costurar, tá? Não sei porquê, porque eu acho que ela tá com inveja, né? Tá? Devagar. Mas ela tá chegando lá. Esse saco aqui, gente, eu tinha cortado pra me fazer... Não sei o que que é. Aqui, tô passando o viés nele. E aí, ó. É... Here. E aí eu vou passar o viés nele e já volto, tá bom? Vamos voltar com o nosso vídeo, olha só. É assim mesmo gente, começa a gravar, aparece, cortei aquele retalho que a minha irmã pegou pra mim, né? Vamos lá. Já passei o abato todinho, olha aí, vou fazer assim gente, vou fazer ele todo, eu acho tão bonitinho ele todo misturado, olha só. O teu saco ele é grande, aí vocês me perguntam, costura devagar, gente, tinha vezes que eu fazia dois jogos de banheiro num dia, tá? Gente, a hora que a costura dela não tá sendo muito boa, aí a gente vai lá. E aí 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 E é isso, gente. Então, gente, costurei muito no saco plástico, muito. Ganhei saco, ganhei da minha amiga Liz, porque ela mandou prender um saco muito bom. E se for um bem duro, gente, dá melhor ainda, tá? É que aqui no Rio eu não acho mais, posso até achar. Só que aquilo, né, eu tô acostumando meu cliente já, meu TNT, mas tem gente que perguntou, né, não sei não. E saco, se você souber cuidar dele, meu, qualquer tapete, até o seu chefe, se você souber cuidar dele, você tem tapete aí, gente, pra muito tempo. Se você não souber, tá, gente? Eu vou dar uma adiantada, tá? E quando eu vim aqui no vídeo, eu vim mostrar pra vocês aí como é que tá o nosso tapete aí feito no saco, tá bom? Gente, voltando aqui pro nosso mais um vídeo. Gente, a Marca não quer costurar, tá? Não vou forçar. Já vi a costura dela embaixo. Tá muito feita. Tô botando o óleo, né? Já conversei com ela, né, que a gente somos amigas, né? Gente, embaixo é aqui, ó, como é que ela tá aqui, ó. Já ajeitei ali embaixo, tá tudo ok. Olha lá como é que ela tá. Ela tava costurando ótima, gente, mas aí eu já sentei. Olha lá como é que ele tá ficando. Aí, gente, eu tô tentando, mas a Marca não quer me ajudar. Falei pra ela, que elas são amigas. Eu tava tentando, ó, vamos lá. Vamos lá, de novo, gente, ó. Tô tei óleo. Nem sei onde eu tenho que pedir. Ó. Tô tentando com ela, né? Deixa eu ver aqui, não. Olha aqui. É, gente, tá. Tem alguma coisa. Eu já, aqui, né, porque aqui não tem mais um aramezinho aqui, né? Aqui não tem, gente. Aqui, ó. Não quer. Aí, você vê, gente, viu? Deus faz, sabe, todas as coisas. Tá? E o bebê aqui, você não pode ficar com ciúme. A linha tá tudo ok. Não sei. Ela não fazia isso. Ela tá pulando, então, não sei, gente. Não sei. Aqui. Aqui, tá. Meu certinho tá aqui, gente. Opa. Tô tentando. Deixa eu ver as tirinhas aqui. Aí, eu venho. Você queria que eu fique um cheio. Eu quero ver você costurando. Gente, fiz muito tapete, muita máscara, pano de prato, tudo aqui. Mas, infelizmente, a gente não pode cortar o limite, né? É igual a gente. Na hora, a gente vai... Vai parando, vai parando. Eu nem vou pedir a minha sobra pra ver, porque ela já falou assim, ó. A máquina tá com a montagem. Aí, ó. Tem hora que costura. Viu? Mas é que eu tô se pulando. Gente, eu vou dar adiantada, tá? Eu já vou postar esse vídeo pra vocês, pra vocês verem, tá? Depois, quando eu conseguir terminar, gente, aí vocês verem o tapete, tá? Ó, eu nem vou cortar esse aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou fazer isso, ó. Pra que esse tapete vai ficar pra mim mesmo. Eu tô mostrando pra vocês aí, tá? Gente, tem hora que ele vai pegar a minha perna, né? Da levar pra volta, eu tô achando que é o... É, pra levar um salto aqui, né? É, assim, gente. Uma hora eu vou terminar esse tapete. Tá bom? Aí, eu vendo pra vocês, ó. O que ele tá ficando. Claro que ele, ó. Não precisa ver, ó. Tá? Mas isso aqui, eu vou ficar pra mim. Gente, curte aí, tá? Compartilhe. Vou agradecer, né? Tá bom? Tá bom? Eu gosto de ser assim. Eu gosto de ser assim. Se eu tiver diminuído o tapete, né? Mas eu quero fazer ele grande, ó. Ó, é massinho, gente. Tá bom? E até o próximo. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.